Pelo ano, presidente, com a anuência do orador na tribuna, há uma breve comunicação? Uma comunicação. Presidente, só para ficar claro aqui, as nossas posições em plenário, que o deputado Gianazzi, ele acaba falando de tudo e no final não fala de nada. Ele é contra, presidente, olha só, fique claro aqui a todos, ele é contra o deputado Major Meca, ao uso de clonoquina. Mas ele é a favor que injetem em crianças hormônios que nós aqui desconhecemos. Olha que, é o novo normal, talvez. É isso que nós estamos aqui, presidente, colocando e investigando. Eles colocam a mão no fogo por todos esses médicos. Eu não quero criminalizar ninguém. Obviamente que não. Mas nós queremos trazer luz a esse grupo e mostrar ao povo de São Paulo o que está acontecendo nesse momento dentro do HC. Está na ordem do dia. Todo mundo em São Paulo, todas as pessoas em São Paulo estão comentando sobre aquele bloco na parada LGBT chamado criança trans. Eles concordam? Parabéns a eles. Eu tenho a minha visão de mundo, eu tenho os meus valores. E sim, nós vamos investigar. Doa quem doer, deputado Major Meca. O que está acontecendo ali dentro? Porque veja, quem discorda do Janás é genocida. Usou cloroquina é genocida. Pegar 300 crianças e adolescentes e injetar hormônio, sabe-se lá quais? E hormônios aqui já até adiantam os pares. Hormônio que não pode ser utilizado em estuprador para castração química. Aí, tudo bem, tranquilo. Olha, senhores, nós vamos sim defender aqui as nossas crianças, os nossos adolescentes. Doa a quem doer, custe o que custar, seja lá A, B ou C, que esteja no governo de São Paulo, na presidência, na república, no raio que os parta. Nós vamos sim defender sempre as nossas crianças aqui no Estado de São Paulo. Muito obrigado, Major Meca. Com a palavra...